Olha lá, olha quem é doido, olha quem é doido E fala galera, beleza? Que fala, é o Pedro trazer pra vocês Mais um vídeo pro canal Do Aventureiro, e daí essa vez Nossa galera, é homem Essa vez eu tô trazendo aqui um Skyward Outro Skyward, né? Porque eu sou ataque Skyward, meu É só assim mesmo, não me julgue Tá? Dá licença E eu tô trazendo com homem bão Pensa, pensa no homem bão, pensa no homem bão Não é esse daqui que eu dei zoom não É esse que eu tô dando zoom aqui, ó Tô rodando, tô rodando É esse homem, é o Wolf, fala aí Fala galera do Youtube Deu o Wolf na área, beleza? É isso aí, hoje a gente tá no canal do PQP Game Aventureiro É lógico Viu? Cheguei a fazer até um negócio de emoção, hein Aventureiro Cadê você? Tô chegando sem, né? Então chega Chega que nós vamos chambrar naquele outro doido ali, ó Vai? Vou manobrar a orelha dele Chega, chega junto, vem pra cá me amar Chego chegando Tá com um bloco no meio da cabeça Nossa senhora, voou uma flecha, pelo amor de Deus Cuidado, cuidado, cuidado Muita hora nessa cama, pelo amor de Deus Eita Vai, 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 vai Eu vou fazendo a ponte e você vai... Tá, ele tá mirando em mim Eita, tem dois caras! Aê! Eles vão se matar, eles vão se matar, eles vão se matar Não sabia E você ainda tá caindo flecha no meio deles É lógico Só pra ver, fala aí Manobra, manobra eles, manobra Manobra Vai, vai, vai Eita, eu acho que caiu os dois Vai, 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 vai Pulei, peguei, peguei, peguei o homem Ai! Cadê o homem? Ele, ele se ajudou Credo, o cara ficou com tanto medo Eu sei que nós somos potentes, mas não é pra tanto Não é homem, meu Deus Vai pro meio? Pera Ou vamos lá, mas é pro canto Alguma homem tem... Nessa coisa Vamos, 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 vamos Perca tempo não Bora, bora, bora Quer, quer, bora pro meio Vamos, vamos, vamos Meio não, vamos lá pro canto Tô fazendo a ponte Ah, acho que ele foi pro meio Sabe qual é o meu nome? Zé Pontinha Não, ponteiro Ponta de lança Zé Pontinha Zé Pontinha Me chamam Pontes, mas não sou pinguela Hã? Nada, fica quieto, deixa quieto Perdoa aí Desculpa, pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá Você vai fazendo outra ponte do lado? Eu vou Você é doido? Eu morri, mata os dois Não, eu morri Vou outra Ai, tem explosão Então eu vou por bloco de pedra Vem que eu já fiz tua ponte Já vi isso Deixa que eu taca flecha nele Meu Deus, travou Nossa senhora Te achei Meu Deus Sai zica Sai zica Sai zica Voltou Sai zica Sai zica Sai zica Eita Meu Deus do céu Travou tudo Sai rex game Ei rex game Meu Deus Computador Nossa senhora Travou tudo aqui Pelo amor de Deus Travou Água voltou Voltou O que é que é que voltou Vamos lá Vamos pegar o homem O homem ficou travado Meu Deus Você tá batendo mais em mim Aqui nele Meu Deus Cara Ai Isso aqui vai ser épico Filma aí O cara tá indo pra tua ilha Assim Só Só pra avisar Ele tá bem perto Ele vai chegar pra tua ilha Deixa ele então Chega aí Meu Deus Eu to buguei no bloco Chega na minha ilha Ai Chega Você não é o Rubinho Ah tá com medo é Venha Aqui ó Esse fogo aqui simboliza minha vitória Quer ver Sou doido Meu Deus Meu Deus Nossa Cadê o cara Nossa 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 Se você matar Você é foda Se você matar O homem Olha o outro Olha o outro O homem Nossa O homem No Caramba O homem Nem observa ainda Tô te vendo Eu tô travado Eu tô te vendo Depois dessa aí Meu amigo É melhor eu até Nem jogar mais Eu tô com dó Desses caras aqui O homem Você tem que ficar esperto Que esse homem tá aqui No homem do homem Põe mira nele Mira nele Mira nele que eu pego ele Sou doido Eu vou doido Vou doido Vou doido Ele morreu? Morreu Eu batei Você é bom hein Eu vou pra aí Eu vou doido Vou doido Tô nem aí Tô nem aí Qualquer coisa eu tava com o enderpeel Sou bom Ó o outro cara caiu O pessoal tá se suicidando A hora que eles viram na partida Eu ficava com medo Credo Alguém tacou o enderpeel aqui hein Ninguém Foi eu que cair da Maluco Da árvore Vem 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 Foi bem daqui Que eu toquei o enderpeel hein Você foi cagado Foi cagado não Não mentira Foi cagado a nada Você não me conhece Ah flecha Sai daí Sai daí Sai 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 Você é doido é Deixa que eu vou Deixa que eu vou Deixa que eu vou Deixa que eu vou Você é mais importante do que eu Acabou as flechas dele Você é besta Você é doido Meu Deus Bugou 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 Nossa que hack Eu caí Eu acertei Não Eu caí Ah eu morri de novo O cara é muito hack O cara é muito hack O mapa do meio Não tutorial Então vamos fazer o tutorial Vai pra ilha do seu amigo Estamos indo pra ilha do nosso amigo Nossa o cara tá lá Pango andão Maluco mais burro Com a jambra PQB Eu? Você fica silenciado Não dá medo Toma Toma homem Você Toma O que? Ai O que é isso aí? Ó tem um Eu tenho um colete de aero Colete de aero é bom hein No caso o capacete de ouro É melhor do que o capacete de coisa né Aham Agora vamos fazer o negócio Homem Vordou? Meu Deus do céu Será que é essa ignorância? Ai ele de novo Meu Deus é o Chunk que tá bugado É o Chunk O senhor Chunk É o Austin Chunk? O cumpadi Austin do Chunk Ah né Ó lá Ó quem é doido Ó quem é doido O que é doido Eu não tô chorando! Esse é o vídeo mais épico do YouTube, né? Ah, caralho! Eu não tinha intenção não. Isso aí, na verdade, foi porque eu não gostei daquele mapa ali, viu? Eu sou profissional, vocês viram. Eu tô chorando. Eu tô chorando! 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 Vai que eu vou explodir! Uh! Você se suicidou aqui? Nossa, eu matei! Nossa senhora! Você morreu? Não! Não! Você não adivinha! A Enderpil caiu! Você morreu? Ela tinha morrido! Eu taquei Enderpil pra cima e ela caiu em algum lugar e eu morri! Eu vi! Ela tá molhando! Não acredita, velho! Tipo, eu taquei Enderpil pra cima e ela... Tipo, eu falei, não, eu tô vivo! Graças a Deus! Meio coração! De repente, a Enderpil caiu e o buf! Mói! Tem que ser Enderpil que você tinha atacado antes, ó! Quer que eu filme você e aí mande pra você o vídeo pra você... Não, eu tô gravado aqui, ó! Não! Não vou... Noooosssss! Foi bem aí que eu fiquei, daí eu joguei pra cima sem querer a porra da Enderpil! O bug me salvou, velho! Era pra eu ter caído no void, eu buguei e voltei! Cortida mais cagada, todo mundo! Mano, eu sou foda! Eu faço as coisas mais épicas e as mais toscas! Ah, mas eu não tenho culpa, mano! Eu crente, eu falei, pelo amor de Deus, erra Enderpil, erra Enderpil, erra Enderpil! E acertou, velho! Você chegou a ver Enderpil? Eu vi caindo! Você morreu na minha frente! Então, mas é que tipo, eu tava vivo, entendeu? Ah, não! O cara vencei uma co... Ah, os cara acabou de fazer uma coia épica! Eu vi! Ah não, matei! Matou! Bela merda, quem é que minera na porra do Skywars? Aí, acertou! Pronto! Minerou 4 horas! Pra morrer em um minuto! E eu tava com pouca vida, tava só pra deixar... Tipo, um tapa, ela me matava! Você foi a culpada desse amor se acabar! Você é quem destruiu a minha vida! Você é quem destruiu a minha vida! Agora, do show das poderosas que descem e rebolam! Afrontam as fogosas, só as que incomodam! Expulsões invejosas que ficam de cara quando... Segura e chã... Ai! Segura e chã... Amarra e chã... Segura e chã... 180, 180, 360. 360, 180, 180, 360, é fácil de pegar, difícil A gata endoidou, deu um empinadinho Pode continuar vendo Agora ó, tá vendo aqui ó, aqui ó Aqui é meu Twitter, cara, você clica, ó Homem, tá aqui meu Twitter, você vai no Twitter, digita e tá aqui Sei lá, na descrição também tem, tá, mas você pode reclamar não Aqui ó, meu Instagram, você clica, procura isso aqui no Instagram, você vai achar eu E você me segue lá, você vai ficar sabendo as coisas Quer também esse negócio, esse videozão passando aqui ó Vídeo anterior, você não viu o vídeo? Você não viu o vídeo anterior? Você não viu homem, vai ver, clica lá, clica lá que é da hora É da hora, eu curto, eu curto, eu curto Oi galera, se eu fosse você eu também falo uma outra coisa, sabe o que? Passava o canal pros seus amigos Também manda esse canal pros seus amigos Se não é inscrito ainda, não é um aventureiro ou uma aventureira muito foda Se inscreve homem, espero que você não vai perder nada Não vai perder nada não Segue eu no Twitter, segue eu no Instagram Vê o vídeo anterior, dá like, se inscreve no canal e eu passo pros seus amigos É isso? Então é isso galera, lembrando que os vídeos saem de segunda, quarta e sexta E um vlog talvez vai sair de domingo ou na sexta Então fiquem espertos que é em volta da meio dia, meio de meia, uma hora Por aí sair vídeo, foi mesmo? Então é isso galera, obrigado por tudo Se você me seguir no Twitter, tenho certeza que você não vai perder os vídeos E é isso galera, até o próximo vídeo e fui!